Vem que vem! Tem alguém dançando aí! Jajazeiro! Vem que vem! Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Eu vou pegar geral Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Pode vir que eu vou pegar geral Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Joga pra cima Vai! Vai! É um papapá Três papapá É um papapá Dois papapá Três papapá E vai, vai Vai, vai, vai E ela tá pegando E eu também quero o pé Vai, 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 vai A galera do furdão tá aí Eu digo é um papapá Eu digo é um papapá Três papapá Três papapá Quatro papapá É um papapá Chegou o verão, mulher Chegou o verão, mulher Vem! Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Pode vir que eu vou pegar geral É carnaval É carnaval Eu tô solteiro Eu tô em cajazeira, papai Bora ver quem pega mais 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 Que tá feliz, que tá feliz, que tá feliz, vai! É um papapá É um papapá Dois papapá É três papapá E agora eu digo vá, 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 vá E ela tá pegando e eu também quero pegar Vai, 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 vá, vá É um papapá É um papapá Dois papapá Três papapá Olha o swing Fique bem Um, dois Um, dois